É o jogo da mentira, funciona assim, três jogam e um fica de fora. Os três caras que estão jogando vão improvisar uma cena com o tema proposto para a plateia e toda vez que eles ouvirem a palavra mentira, eles têm que mudar o que eles acabaram de fazer ou o que eles acabaram de falar. Vamos ver quem são os três jogadores. Mion, Daniel e Elidio, Andy, Wilson, por favor, pegue então para a gente uma plataforma. Vou deixar. Seu nome? Larissa. Larissa, fala uma frase que vai ser o tema dessa cena. Para dividir, usamos a mitose. Eu não uso, mas a gente pode ver. É para dividir, usamos a mitose. Obrigado, Larissa. Mionzinho. Mentira. Mentira. Nove vezes. Nove vezes. Isso, nossa, mesmo. Sozinho. Mais alguma coisa, senhor? Mentira. Mentira. Olá, estranho. Mentira. Olá, narigudo. Mentira. Olá, morenão. Você roubou a minha fórmula. Diga que é mentira. Diga que é mentira. É mentira. Mentira. É verdade. Eu que tinha criado o projeto do computador gordinho. Mentira. Eu que tinha criado o projeto do computador que imita um humano. Mentira. Esse projeto é meu. É. Mentira. É. Mentira. É. Você não sabia que ele virava um humano, sabia? É lógico que eu sabia. Mentira. Não sabia. Mentira. Isso não é um humano. Mostre pra ele. Mostre pra ele. Mostre pra mim. Mentira. Não mostre nada. Mentira. Tô esperando. Mentira. Mentira. Estou brincando com o... Desliga. Mentira. Aumenta o volume. Adi. 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 Abaixa o volume. Ele faz o que eu mando. Mentira. Ele faz o que o povo necessita. Mentira. Ele faz o que ele quer. Escuta aqui. Você nunca vai levar ele daqui. Mentira. Você nunca vai levá-lo. Mentira. Vamos rachar ele no meio. Então como é que a gente faz pra dividir? Uma faca. Mentira. Uma serra elétrica. Mentira. Mitose. Mitose. Eu só divido por mitose. Então vamos dividindo por mitose. Eu tava esperando você falar isso. Ah, é? Fala mais uma vez pra eu ouvir. Ah, eu estava lá também falando isso que eu pedi. Mentira. É, você fica junto com esse cacho. Mentira. Mitose. 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 Pode começar, eu estou esperando. Afinal de contas, quem é o nerd? Mentira. Afinal de contas, quem é o cabeludo? Mentira. Afinal de contas, quem estava fazendo contas? Mentira. 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 Mitose. Mitose. É que eu dividi alguma coisa. Tu tava esperando, né? Eu deixei o esperado. Foi uma das visões mais... Não, foi boa. Eu não tinha me ligado. Foi muito bom, muito bom. Próximo jogo.